Ontem, após o término da sessão, por volta das 19 horas, fui dar carona para uma assessora para ir para outro evento e fui abordada por dois motoqueiros armados. Não deu para reconhecer, colocou em conta do capacete, levaram todos os perpentes. Isso, infelizmente, acontece não só aqui na nossa cidade, mas em todo o país. E mesmo com todos os esforços que o nosso prefeito, todos os outros colegas vereadores fazem em prol da segurança, infelizmente, fui assaltada, sou uma pessoa normal como qualquer outra. E vamos continuar na luta por uma cidade mais segura, por um país mais seguro.